Estelionatários sempre buscam um novo golpe para enganar as pessoas, né? Desta vez, em Presidente Prudente, a vítima foi um advogado que teve o nome e o número da OAB usados em falsas correspondências referentes a restituições previdenciárias. Advogado previdenciário. Há mais de 30 anos, Reinaldo Albertini teve o nome usado por criminosos para a aplicação de um golpe. A ferramenta usada pelos bandidos foi essa carta, com o título de uma suposta Secretaria Nacional Previdenciária dos Servidores Públicos, enviada a diversas pessoas que nunca tiveram contato com o advogado. Consta no documento o nome dele e o registro da OAB. Todas as cartas que eu tenho recebido de Brasil inteiro, Campo Grande, Distrito Federal, de São Paulo, eu recebi de diversas cidades, são pessoas que procuraram o advogado. O advogado já percebe que essa carta é um engodo e ele consulta o meu endereço na OAB e entra em contato comigo. É onde eu pude obter essas cópias, porque eu mesmo não recebi a carta. O texto na carta se refere à restituição de valores oriundos de contribuição trabalhista e pontua órgãos nacionais para dar caráter oficial e não levantar suspeitas. O montante descrito a ser pago chama a atenção de quase 40 mil reais. Tudo uma grande mentira, avisa o advogado, assim como a assinatura, que não é dele. Para conseguir os valores, as vítimas eram orientadas a depositar 10% da quantia total. O primeiro contato, depois de recebido a carta, era feito por um telefone da cidade de Santos, no litoral paulista. Os golpistas tentavam enrolar quem fizesse a chamada. Quando você liga lá para o telefone que eles colocam na carta, eles alegam que o doutor Reinaldo não está e que eles pedem o telefone para depois retornar. Eles vão testar a pessoa que recebeu a carta para ver se é possível engambelar e praticar o golpe. O transtorno e dor de cabeça que ainda perturbam o doutor Reinaldo são também preocupação com as pessoas que receberam a carta. Afinal, muitos acabam caindo em golpes assim por falta de atenção ou mesmo a ganância em receber algum dinheiro. É a ganância, é a simplicidade demais. Ninguém está dando nada de graça para ninguém. Por telefone, a minha tia já caiu. Você lembra mais ou menos o que aconteceu? Ela ligou, ligaram para ela falando que era um parente distante, que estava chegando de viagem e que precisava de um dinheiro para arrumar o carro que tinha quebrado na estrada. Essa semana mesmo ligaram em casa. O sinal de alerta aceso é sempre dispositivo primordial para evitar cair num golpe. Nesses casos que configuram estelionato, a primeira ação deve ser procurar quem entende do assunto para esclarecer se as informações são verdadeiras ou não. E o segundo passo é acionar a polícia. Conforme o delegado, desconfiar é preciso para não se deixar levar pela conversa dos criminosos, que são bastante audaciosos. Mas a tentação de você ter uma importância grande, isso te deixa cego e você, por vezes, não toma a cautela necessária para checar, para verificar. Vai depositando dinheiro na conta de terceiro, inclusive. Tem que sempre desconfiar. A palavra desconfiar é super importante para que você não seja vítima de estelionato. As investigações até levam aos autores do crime, mas o dinheiro perdido é praticamente impossível recuperar. A dificuldade é na recuperação do dinheiro, porque o dinheiro é sacado e depois você não consegue chegar nesse dinheiro. Você chega até na autoria, mas o dinheiro é mais complicado. Então tem que tomar cuidado.